Oi gente, meu nome é Marcos, tenho 10 anos, estudo no Colégio Objetivo. O nome do meu livro é Robinson Crusoe, o editor é Daniel Defoy e a editora é Scepcioni. O meu livro fala sobre um garoto que nasceu em York, Inglaterra, e ele queria navegar pra Londres no navio do pai dele quando ele crescer. Só que os pais deles, eles ficaram bravos com ele, porque ele queria ir. Quando ele tinha 19 anos, um amigo dele convidou ele pra ir no navio do pai dele. Daí, no primeiro dia ele ficou enjoado por causa das ondas. Daí no dia seguinte, eles estavam sendo perseguidos por piratas, e eles foram capturados e viraram escravos. Até que os marianos que estavam junto com o Robinson Crusoe, eles fugiram de lá. E eles fugiram de lá, e eles pegaram uma onda de tamanho de uma montanha, que é tipo um tsunami. E depois ele, o Robinson sofreu essas coisas, e depois ele tava construindo um forte pra nenhum animal, ou índio, atacar ele. Daí ele escreveu um diário, e depois ele lutou contra canibais, essas coisas. E tinha uma proposta de fazer um desenho, da parte que eu mais gostei. E eu fiz um desenho da parte do canibal. E eu fiz assim. Ficou um pouco feio, mas... Ficou assim. Tchau, gente. Falou.